eu acho que eu fiquei devendo uma explicação aos senhores eu falei sobre que aí sim a exteriorização energética e eu percebi dúvida no coração dos senhores então vamos nos explicar melhor pensem em duas caixas d'água uma que mantém água parada provocando o envenenamento, o estresse e doenças e uma outra na qual a água é circundante não entenderam, não é? veja você olhando os caças de quinta geração do inimigo e tacando pedra nele e nada acontecerá, a única coisa que acontecerá é você perder o seu centro energético e nunca conseguir abater um caça mas marombeiro, como então fazer? primeiramente, você precisa ser obediente a um princípio, sempre se lembre a repetição deixa a sua marca cá, até numa rocha se você quer abater um caça inimigo e não tem asas para voar raciocine, ou você pega o piloto antes de subir em seu caça ou depois que ele aterriza para ir tomar café consegue entender? você precisa ser sempre obediente a um princípio e muitas das vezes esquecer o monte de informações que o mundo lhe manda e assim você vai formando a sua energia espiritual está entendendo o que eu estou falando? ainda não entendeu, não é? veja isso, eu vou formar o meu kiai desta tampinha mas como marombeiro? porque eu nunca em minha vida joguei lixo no chão e através desta energia eu invocarei toda a renúncia de uma vida em um único e simples gesto consegue entender? veja só só, porque se retenha ainda a maldiçoar o seu deus sim você pode ir perigo de derrota não há perigo de derrota porque neste momento você só vai atacar lembre-se a repetição deixa a sua marca até na rocha veja a caixa d'água e a energia transbordante e a história é de um passagem fúria e veja o sangue chorrar isso se chama sangria o sangue em vida